Olá povo de Deus, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós com mais um vídeo no canal E pra iniciar eu queria muito, 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 muito agradecer a todos vocês Nós estamos chegando aos nossos 600 inscritos aqui no canal Eu fiquei muito feliz quando esses dias eu fui olhar no canal e a gente tinha chegado a mais de 500 inscritos Como eu me alegrei, como eu fiquei emocionada em poder ver essa quantidade de pessoas Essa quantidade de gente que nos assiste, que tem acompanhado o nosso trabalho de evangelização Como o meu coração se sente grato, grato a cada um de vocês, grato a Deus por ter nos mostrado essa beleza tão grande Por nos dar essa missão tão bela que é aqui o canal Exalando Santidade E eu parei assim quando completou os 500 inscritos Aí eu parei e pensei, cara meu, quem diria que eu conseguiria chegar a 500 inscritos Eu que fiz o canal, que criei o canal sem pretensão nenhuma Tentando ver se conseguia falar e evangelizar e hoje ver desse tanto de pessoas Que participam, pessoas que assistem, que comentam aquilo que estão achando do nosso trabalho Como isso é gratificante e emocionante E eu confesso que quando deu os 500 inscritos eu comecei a pular, a dançar e a louvar o Senhor E agradecer por tudo isso e a olhar cada vídeo e a ver como a gente foi conseguindo trabalhar Tudo aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era os temas que o Senhor ia colocando no nosso coração Como eu sou grata, muito grata mesmo ao Senhor e a cada um de vocês Por acompanhar, por comentar, por curtir, por compartilhar o vídeo Por dizer o que você tá achando, por mandar e-mail pra gente Por curtir a gente no nosso Instagram, no nosso Facebook É muito bonito isso, sabe? Que vocês estão gostando daquilo que Deus tem pedido pra nós E que vocês também estão participando Isso é muito bom, sabe? Eu me sinto assim, muito grata ao Senhor E eu queria agradecer do fundo, do fundo, do fundo do meu coração a todos vocês E a comemorar, vamos comemorar os nossos 500 inscritos E eu queria em comemoração aos nossos 500 inscritos Falar pra vocês que nessa semana nós teremos vídeo todo dia aqui no canal Vídeos diferentes, vídeos sobre temas Vídeos engraçados, se eu conseguir, né? Porque eu não sou uma pessoa tão boa nessas coisas Mas nós vamos tentar E eu queria também que você mandasse pra nós a sua dúvida, a sua pergunta Algo que você gostaria muito que a gente falasse aqui no canal Algo que você queria saber, mas que ainda não encontrou resposta Então vai lá, comenta no nosso Instagram Na nossa página do Facebook Aqui nos vídeos Manda lá por e-mail também a sua pergunta, a sua dúvida Que nós iremos responder aqui em vídeo, tá bom? E vamos lá, vamos aí começando Vamos lá Você está disposto a assistir esses vídeos durante essa semana? Então até amanhã com o próximo vídeo Fiquem com Deus Nos acompanhem nas nossas redes sociais Curte aqui embaixo também Comenta, se inscreve no canal Acompanhe tudo, tudo, tudo isso aí Compartilhe o vídeo se você gostou Ou se você não gostou também E até o próximo Paz e misericórdia Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto